Agradeço pelo gráfico, né, por ser desprestado para o nosso município. Coronel, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, com todo o respeito, bom? Coronel, se o de menor ele vai rolar, certo? Vai de menor, é de maior. Se derrubou, talvez é parar com a parte de alta, tal, tal. Alguém compromete qual o trabalho, qual o projeto tem feito atrás da pessoa que compra. Porque quando ele não compra, ele não compra só de uma pessoa, de várias. Porque em momento nenhum eu vejo falar, não é receptor, ele fala num receptor. Eu acho, se não tiver receptor, não tem ladrão, concorda? Você pode explicar direito, Paulo? Com relação a esse crime de receptação, que seja de quem, como se for, é atendido por tom de telefone, roubou o telefone, seja lá qualquer tipo de material, material nosso aí, ele pode ser que venda para alguém, igual você já falou aí, só que após esse fato que nós não conseguimos prevenir, isso é um texto que é claro, que a gente não preveniu, e aí o que acontece? Passa por uma questão o quê? De investigação. Nós... Passa por uma questão.